E vamos agora com o giro de notícias do agronegócio. Veja como está a cultura da soja e também a pecuária. O mercado está movimentado. Os preços da soja devem se manter elevados, segundo previsão da Conab. Novas altas devem ser registradas nas próximas semanas. Os produtores brasileiros devem colher 15,8 milhões de toneladas de grãos a mais nessa safra, o que vai reforçar a oferta mundial de milho. Levantamento mostra que a oferta de gado leiteiro aponta crescimento de quase 20% em 2020. Segundo especialistas, isso foi estimulado principalmente pela alta nos preços do leite. O mercado faturou 46% a mais em relação à temporada de 2019. Por outro lado, a quebra na safra de milho preocupa o setor leiteiro. A estiagem causou isso. Hoje, entre os principais desafios da pecuária leiteira no país, estão a qualidade da matéria-prima, os preços pouco competitivos e a falta de políticas públicas que incentivem o setor.